Tudo pronto aí do seu lado para o segundo vídeo da série de automação residencial usando os serviços do Google Home? Hoje o tema é Chromecast. E lembrando que todos os vídeos dessa série estão em vladecampos.com.br O primeiro modelo desse equipamento foi lançado em 2013, ele já está na terceira geração, mas teve pouca mudança entre elas. Os detalhes técnicos você vai encontrar em uma tabela que tem lá na Wikipedia, o link está aqui embaixo nas descrições desse vídeo. Aliás, quase tudo que eu falo nos vídeos sempre tem descrição aqui embaixo, então dê uma olhadinha quando você quiser saber alguma coisa extra. Bem, os detalhes técnicos estão nessa tabela, mas os três modelos, desde o primeiro até esse que está à venda agora, funcionam em 1080p. Tem algumas diferenças no Wi-Fi, o que é importante, porque o Chromecast funciona com a própria internet dele. Você precisa conectar o dispositivo à internet no momento que você está configurando, e quando você vai assistir alguma coisa no Chromecast, mesmo se essa coisa partiu do seu telefone, já já eu explico melhor, ele vai assumir aquilo e vai começar a transmitir com o processador dele, com o Wi-Fi dele, com tudo que tem dentro do Chromecast. Eu uso o modelo de primeira geração, me atende muito bem, não sou de ficar assistindo vídeo em 4K, enfim, tudo que eu quero fazer nele, ver foto, assistir filme, Netflix, Amazon, tudo funciona muito bem. Se você é do tipo que quer algo mais sofisticado, aí eu recomendo o Chromecast Ultra, ele funciona em 4K. Então, como eu ia dizendo, o Chromecast é uma extensão do seu dispositivo. O Apple TV tem um aplicativo, o Roku tem um aplicativo, você navega com controle remoto. No Chromecast isso não existe. Você tem um vídeo do YouTube no seu telefone, ou telemóvel, como dizem aqui em Portugal, você pega esse vídeo e manda ele para o Chromecast. Quando você manda ele para o Chromecast, o Chromecast assume aquele vídeo, conecta pelo Wi-Fi dele e começa a transmitir. Você permanece tendo o aparelho telefônico como um controle remoto, mas o Chromecast assumiu a transmissão daquele vídeo, daquela música, o que quer que seja. Para fazer esse envio para a televisão, obviamente tem que ter instalado o Chromecast na TV, você vai conectar ele na sua TV, depois você vai baixar o aplicativo Google Home, que é o tema do próximo episódio dessa série, mas você vai clicar ali no mais, que aparece no canto superior esquerdo do Google Home, e vai adicionar o seu Chromecast. Vai ter que fazer algumas configurações, ligar ele na sua rede Wi-Fi, nada de complicado, é só seguir os passos que você vai conseguir conectar esse equipamento. A propósito, se você quiser ativar a parte de fotos, depois que você conectou ele, você vai ver a televisão nos seus dispositivos do Google Home, clique ali na televisão, no aplicativo do Google Home, e aí você vai ver a opção para conectar com o Google Fotos. De novo, tudo isso eu vou mostrar no próximo episódio em mais detalhes, mas é só para você ir se localizando aí no aplicativo Google Home. Enfim, quando você conecta o Chromecast e ele está dentro da sua rede Wi-Fi, os seus dispositivos agora, seja mesmo um iPhone, um tablet, que seja um iPad, um Android, um computador, qualquer dispositivo que você vê aquela imagem, que é um retângulo com aquelas três linhas embaixo, aquilo ali é para transmitir no Chromecast. Basta apertar ali e essa transmissão vai ser enviada para lá. Ele vai perguntar em qual dispositivo você quer mandar aquela informação. muitas vezes a sua própria TV já é compatível com o cast do Google, com o serviço de cast do Google. Então ele já vai perguntar se você quer mandar para a TV ou quer mandar para o Chromecast. O legal de mandar para o Chromecast é que você passa a ter alguns controles de voz e controles também no seu dispositivo. Dentro do aplicativo do Google Home, você pode aumentar e diminuir volume, você pode fazer o play e o pause. E se você tem o assistente, você pode dar comandos de voz para ele fazer pause, play, enfim, adiantar um pouco um filme, pular, coisas desse tipo você consegue fazer. Mas essa é a primeira forma de enviar conteúdo para o seu Chromecast, ou seja, empurrar conteúdo para dentro dele. Isso é o que eu mais gosto no Chromecast, porque qualquer coisa que eu estou fazendo, qualquer dispositivo que está na minha mão, se ele é compatível com o Chromecast, eu consigo mandar aquele conteúdo para lá. Pode ser música, Spotify, pode ser o Pocket Casts, pode ser qualquer coisa que está no seu navegador, no Chrome, enfim, você consegue mandar um monte de coisas para lá e eu acho isso muito útil. Para algo mais sofisticado, por exemplo, começar a passar o próximo episódio de uma série que você está assistindo no Netflix, fazendo isso com comandos de voz, você vai precisar conectar o Netflix ao seu Google Home. Dentro do Google Home, do aplicativo também, você vai na área de filmes e música e você vai adicionar, por exemplo, o Netflix, vai adicionar, por exemplo, o Spotify. Hoje não é a parte de áudio, mas funciona também no Chromecast. Quando você adiciona um aplicativo para música e um aplicativo para vídeo, esses aplicativos que são compatíveis com o Google Home, com o aplicativo Google Home, eles passam a obedecer comandos. Por exemplo, você pode pedir para adiantar 30 segundos, 1 minuto, fazer uma série de coisas em um filme, em um podcast, em uma música que está passando. Tudo isso via comandos de voz com o assistente. O problema é que são poucos os serviços que são, de fato, conectados. Eu tenho, por exemplo, o Netflix e tenho o Amazon Prime, que tem os filmes, a parte de filmes da Amazon. O Prime, eu consigo mandar ele para o Chromecast, porque dentro do aplicativo do Prime eu tenho o botãozinho lá de enviar para assistir no Chromecast, mas ele não está integrado ao Google Home, ao aplicativo Google Home. Isso depende de região, varia de região para região. Aqui em Portugal não está, pode ser que no Brasil e em outros lugares esteja, mas você tem que dar uma olhada lá. Se puder ser conectado, ótimo. Tudo que puder ser conectado ao Google Home vai funcionar de forma muito mais sofisticada, vai te dar muito mais comandos. O sistema da Amazon está no meio do caminho, porque tinha um pouco dessa briga entre Google e Amazon. Essa briga acabou, mas eles ainda não integraram bem as coisas. Digo isso porque, apesar de eu só conseguir mandar o conteúdo dos filmes da Amazon para o Chromecast, eu consigo dar alguns comandos. Eu consigo dar o comando de play, pausa, eu consigo pedir para ele adiantar um pouquinho, voltar um pouquinho, mas não consigo, por exemplo, pedir para ele passar o episódio, pular o episódio. Coisas mais avançadas eu não consigo fazer. Recapitulando as duas formas de enviar conteúdo para o Chromecast, uma é enviando o conteúdo clicando naquele quadradinho e a outra é tendo uma integração. Quando há essa integração, você configura essa integração do aplicativo no Google Home e uma vez conectado, uma vez configurado, você pode pedir para o assistente começar o próximo episódio, tocar determinado tipo de música e assim por diante. Outra vantagem do Chromecast é que quem tem o aparelho Android, seja o telefone, seja o tablet, consegue projetar a tela dele na TV. Você vai ver essa opção ou no aplicativo Google Home ou naquela cortina que aparece, que puxa de cima para baixo em alguns aparelhos Android, vai aparecer lá o retângulo de projetar a tela do dispositivo. Vai depender aí da versão do seu Android. Mas é possível projetar a tela inteira, ficar ali até fingindo que você está usando o computador, ligar um teclado, ligar o mouse. Eu já fiz isso. Fica tudo grandão ali na tela. Outra possibilidade é transmitir o que está no seu navegador Chrome. Isso está um pouquinho escondido. Você vai clicar naqueles três pontinhos no canto superior esquerdo, vai abrir o menu do Chrome e vai aparecer a palavra Cast. Clicando ali naquela palavra Cast, você vai ver o ícone do Chromecast. E aí basta clicar naquele ícone e ele vai perguntar se você quer transmitir aquela tela para o seu Chromecast. Uma dica para deixar aquele retângulo, o ícone do Chromecast, sempre permanente é que quando ele aparece ali em cima, clique com o botão direito do mouse sobre ele e diga para ele ficar sempre presente. Assim você não vai precisar clicar, abrir o menu e clicar ali para transmitir toda vez, basta clicar no ícone. Nesse caso, qualquer coisa que estiver na tela do seu navegador vai ser projetado para a TV. Também é algo muito interessante, muito útil em determinadas situações. Esses são os detalhes que você precisa levar em consideração quando você estiver decidindo se você vai comprar um Chromecast ou se vai comprar outro dispositivo. Quando estiver sobrando dinheiro, aí compra um de cada, porque cada um tem suas vantagens. Eu gosto muito do Chromecast por conta dessa possibilidade de transmitir o que eu quiser para a tela da TV e também porque eu tenho o ecossistema do Google, aí eu acho que vale a pena comprar o Chromecast porque você já vai estar integrado, principalmente se você tiver o assistente também, porque aí basta falar para ele tocar alguma coisa na TV. E dependendo do modelo da sua TV e da versão do Chromecast, tem uma coisa muito interessante. Você pode dizer para o assistente ligar e desligar a sua TV. Tem umas configurações aí que você precisa fazer, ligar o Chromecast à rede de energia. Sua TV tem que ser compatível com esse recurso. As mais novas, muitas delas já são. Talvez a sua já seja e você nem sabe disso. Tem um link aqui embaixo para a página de explicação do Google. Depois dê uma olhada para ver se a sua TV é compatível. E aí você pode falar para o assistente ligar ou desligar a TV. A grande desvantagem é não ter esse menu. Tudo é comando de voz. Não seria um problema se outros aplicativos pudessem ser conectados lá dentro do Google Home. E aí eu ia poder controlar, por exemplo, o Amazon Prime. Eu não consigo controlar direito os filmes do Amazon Prime. Eu vejo como grande ponto aí de decisão é justamente isso. Você quer um menu? Você quer um controle remoto? Ou para você é tranquilo mandar e fazer tudo com voz? Ou fazer tudo na tela do celular e do tablet? Essa aqui, em minha opinião, é a grande diferença. Você tem um Chromecast? O que você acha? Conta aqui embaixo alguma dica. Qual é a sua opinião? Como é que você usa ele? Se você usa com assistente? Se não usa? Enfim, compartilhe aqui a sua experiência para ajudar outras pessoas. É novo aqui? Primeiro vídeo no canal? Assine o canal porque eu compartilho muito conteúdo várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.